mostrar aqui pra vocês aqui o rango de domingo que está a minha esposa minha sogra ali vai arrancar o cacho da banana não pula o vídeo não vou mostrar aqui pra vocês o feijão o feijão como está gostoso mostrar aqui pra vocês a carne também a carne como é que está ó a carne aí ó a carne tá no grau vocês hoje está convidado para almoçar aqui ó o arroz está no fogo arroz aqui tá na pegada também e o tempero aqui ó o tempero aqui é fresquinho arrancado na hora já fica aqui ao lado do fogão ó tempero aqui é nós que planta e colhe viu tem mais ali ao lado da casa de farinha mais tempero ali que a gente planta então é isso aí pessoal um abraço ótimo final de semana quem quiser vir almoçar comigo aqui pode vir que está convidado tá bom